Depois de dois anos de espera, surdos de toda a região se reuniram para uma tarde no shopping. O encontro, que contou com a participação de mais de 100 pessoas, faz parte de uma programação especial nesse mês de conscientização da deficiência. Rodas de conversa onde os mais diversos assuntos estão debatidos com as mãos e a euforia de encontrar os amigos transmitida pelo sorriso e pelo olhar. A ideia do encontro nasceu em 2019, na necessidade de unir forças por mais acessibilidade. E deu muito certo, por isso, depois da pandemia, voltou a acontecer. Ter criado a associação foi muito importante para que a gente pudesse tirar melhor proveito. E tem muitos voluntários participando. São 62 voluntários que participam hoje atualmente na associação, então é uma grande alegria. As atividades marcam também as comemorações do Setembro Azul, um memorial das conquistas e um reforço de que a batalha por acessibilidade ainda não acabou. Representa a nossa luta para que tenha acessibilidade em todos os lugares. Por isso que a gente luta e criou essa campanha do Setembro Azul, para que tenha essa visibilidade, esse engajamento. É por isso. Há muitos anos atrás, na época de Hitler, durante a guerra, quando teve todo aquele movimento de separação no Holocausto, separavam as mulheres, os deficientes. E no nosso caso, a nossa deficiência foi escolhida como a cor azul. É por isso que a gente escolheu a cor azul, né? Para mostrar que nós temos orgulho da nossa deficiência. Apesar de no passado a cor azul ter feito parte de uma história triste, hoje é diferente. Ela representa a luta da comunidade surda por seus direitos. Eu acho que um ganho que a gente pode colocar é o evento de hoje, onde a gente pode reunir várias pessoas surdas, trocar informações, conversarem, ter essa interação, essa inclusão de pessoas ouvintes, pessoas surdas. Então isso é um grande ganho. Não somente para os surdos, mas para a sociedade. Porque quem ganha quando não há barreiras, somos todos nós. A Cidinha é formada em Letras Libras e seu papel é ensinar e incentivar a sociedade a se comunicar também com quem não pode ouvir. Por exemplo, no médico é preciso que tenha Libras, no bombeiro. É muito importante ensinar Libras para a sociedade toda, em todo o Brasil. É preciso ter esse engajamento. Ela conta uma curiosidade. Como qualquer outro idioma, a diversidade dos dialetos regionais também está na Libras. Por exemplo, lá em São Paulo é um pouco diferente do Rio. No sul, por exemplo, no Rio eles soletram bastante, é muito rápido, é uma língua de sinais mais antigas. Tem muitos surdos antigos lá. Além da falta de apoio na hora de se comunicar, outra grande dificuldade do surdo ainda é a educação. Quando eu ia na escola, eu ficava junto com os ouvintes. E a professora ficava dando aula, falando, eu não conseguia ouvir nada, não entendi absolutamente nada do que ela falava. Então, para o surdo, é muito importante que tenha a língua de sinais para que ele possa aprender. Crianças, jovens e adultos. Pessoas que trabalham e lutam por respeito e inclusão, para que ao se expressar, sejam compreendidos onde estiverem. E aí E aí